Só srubinha de leve, srubinha de leve com essas filhas da puta A bebida depois de taca pica e aぶona na rua Certo duro puro! Não foi bando Binduz? a or a a Bom dia, não é preciso de você ter que fazer. Você é um motivo de curvação. Asta, piti. Não, não, não. E vamos nos juntar. Asta, piti. Asta, piti, satanã, nulí. Sim, não tem nada. Asta, piti. Asta, piti. Asta, piti. Asta, piti. Depois taca pica e abandona na rua É o salminho que tá mandando, anda É o tiguinho que tá mandando, anda Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta Mais tarde tem fervor, hoje vai rolar surupa Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Taca bebida, depois taca pica, taca bebida, depois taca pica Depois de ta caprica e a doa O que tipo de gang é esse aqui ó Pega a visão, pega a visão O que tipo do céu vem é esse aqui ó E ele fica Só um serupinha de leve, serupinha de leve Eita o molo Oh, ei jaksa katsoa sun naamas Vitu mulkku